Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais redes vox pro canal e dessa vez eu estou aqui no Torfel junto com a Mila! Oi, gente! E junto com o Lucas! Oi, gente! E hoje nós viemos aqui pra gravar o desafio de se caiu a morrer, tem que fazer uma charada, então... Bom dia, gente! E, gente, como eu não sei nenhuma de cabeça, vou pegar tudo da internet, tá? Então me perdoem pelas charadas mesmo. Isso mesmo, bebês. É sobre isso e ninguém liga. É verdade, estou já deixando... É, tem que ver quando charada só a gente monga faz isso. Gente, eu amo! A gente tem que falar e estou leve. Gente, eu amo quando a pessoa fala isso, tipo assim... Ai, gente, essa Mila é assim, gente. Tudo que eu falo que eu não gosto, ela fala... Ai, eu amo! Juro, véi! Toda vez! Salva a boca! Gente, eu não gosto quando esse menino fica questionando as minhas coisas. Só que, na verdade, ela odeia, gente. Ela odeia e fica falando assim. Que mentira! Eu gosto, sim, quando a pessoa faz charada, tá? Rapaz, a menina é mentirosa! É que é muito avançado, você acha o velhão da turma. Que velhão, querido, que foca! Que foca, eu não gosto que ninguém faça charada, menino. Todo mundo é legal que... Eu não falei nada disso, menina. Eu não falei se eu gosto ou não gosto. Eu falei que quem decora essas coisas parece ser mongo. Porque quem fica duas horas passadas... Lendo essas coisas... Gente, enquanto eles estão discutindo, eu tô pelada. Eu morri. Eu tô pelada? Eu morri. Eu também morri, eu tenho que fazer uma. Ó, o que é o que é? Tem oito letras e tirando metade ficam oito. O alfabeto. O que é? É o quê? O que é o que é? Tem oito letras... O alfabeto. Não. O alfabeto tem oito letras, menino? Vai, fala. Esse daí foi formado no EAD, gente. Com certeza. O que é o que é? Tem oito letras e tirando metade ainda ficam oito. Ela tá pesquisando no Google. Não, eu vou pesquisar. Eu não tô pesquisando, eu não tô pesquisando. Tá. É, o que é o que é? Tem oito letras e tirando metade ainda ficam oito. Sabe o quê? Pera, o quê? Não, pera aí, deixa eu tentar resolver isso. Que tem oito letras. A menina vai tentar resolver. Ai, eu morri. Eu morri no Google. Eu não tô pesquisando no Google. Oito letras e tira metade. Ah, eu tô pesquisando no Google. Eu não tô pesquisando, eu tô pesquisando aqui o negócio. Gente, por que eu tô sem roupa? Gente, eu não sei. Posso falar? Ah, fala. Biscoito. Biscoito tem oito letras, tirando metade bisque fica oito. Nossa, que sem graça. Eu não entendi. É porque bisque é uma parte, oito é outra. Oito, entendeu? Oito. Sim. Meu Deus, eu tô com... Meu Deus. Vamos pra próxima partida. Mila, faz a sua... Mila, faz a sua camela. Sabe quem morreu? O quê? O Alex. O que grudou tem o Google Rex. E o Gabriel do Morel, que... O Alex. Aquele que jogou o Google disco do Rex. Que ótimo, gente. Eu morri. Foi o que eu falei. Então fala uma, Lucas. Vou falar, deixa eu achar. O que é o que é? É mais útil quando é quebrado. O ovo? Arrasou. É sério? É o ovo? É o ovo. É sério? Amei, amei. Gente... A Larissa é a única que tem futuro. Gente, eu falei brincando. Não gostei. Ô, gente, eu tenho que fazer uma do meu... Da partida passada que eu não fiz, tá? O que é... O que é... Lá vem bomba. Qual é a diferença entre o gato e a Coca-Cola? Que o gato me é a co... Não. Ah, que o gato me é a Coca-Cola. Não! Não! Você tá brincando? Não! Oxi! Posso falar? Ah? O gato me é a Coca-Light. Ai, meu Deus. Ah, mas era uma coisa assim também, Lari. Vai falar. Como assim é a Coca-Cola? Não entendi. Ela cola, gente. Ela cola. Tá, mas o que tem a ver com o gato que Mia? É, eu também não sei, mas tudo bem. Tem a ver com o gato Mia, a Coca-Cola, ué. Tem a ver? Não, gente. Eu não sei, mas charada. Animais e suas funções. Amiga, pesquisa no Google. Eu morri. Coloca no Google. Tem um site com cento e tantas charadas. Tá bom, mas charadas. Ô, gente, eu tô pelada. Depois que eu morri, eu só fiquei pelada. Não tô sem roupa nenhuma. Gente, vazou a Larissa. É sério? Eu já entrei no meu celular, já troquei de roupa, já dei reset. Eu coloquei do Halloween, já dei reset. Nada adiantou. Vai, gente. Vai, eu vou falar porque eu morri. O que é o que é? Todo mês tem menos abril. Pera. Letra O? Acertou. Gente, que menina nojenta. Não dá nem tempo de responder. Essa menina é muito podre. Larissa, fecha a boca. Tô sentindo fedor daqui. Tô sentindo fedor de urubu daqui. Morri de novo. Larissa, que tal você eskipar? Não, eu tô chegando. Também tô chegando. Cheguei. Agora eu posso eskipar, porque eu cheguei. Ai, se você der eskipar é melhor ainda. Arrasou. Oxa, Larissa, pelada mesmo. Eu tô falando. Ô, gente, não sei o que tá acontecendo. Vai ter que sair e entrar. Ai, eu vou fazer isso, gente. Já vou. Ô, gente, não tá adiantado eu sair e entrar não. Que ódio. Vou ficar pelada mesmo o vídeo inteiro. Não sei se que não, tu pode falar. Posso, vai. O que é um pontinho marrom no pulmão? É... Pera. Pneumonia. Não. É... No pulmão, gente? Como assim? O que é um pontinho marrom no pulmão? É... É uma... É uma... É uma... É uma brown kit. Brown kit. Meu Deus. Ah, brown kit. Nossa, que boa. Que óbvio. Eu morri de novo. Ai, gente, eu caí duas vezes, ó. O que é o que é? E cai vale também? Sim. Nossa. Vai pros dois. Meus amores, então eu vou ter que falar uma, porque eu caí. Tá, ó. É... O que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraço. Ah, eu não sei esse. Calma. É, calma. Pernas, mas não anda. Cadeira. Ele tá pesquisando. É isso. Cala a boca, menina. Sim. Ah, tem que falar mais duas, ó. O que é o que? Céu... Céu que não possui estrelas. Pera aí, amiga. Fica aí. Não sobe, senão você vai cair de novo. Aí vai ficar só... É. Céu que não possui estrelas? É. Um celta preto. Não. Um celta. Não. É o que? O céu da boca. Meu Deus. O que é o que é o animal mais antigo do mundo? A Mila. O que é o que é o animal mais antigo do mundo? Lucas. Olha, menina, compreendo as coisas, a menina. É a zebra. Ela ainda é em preto e branco. Vai. Falem os dois aí. Em vez de dar risada, eu tô saindo aqui com raiva. Vai. Não, menina. Vai. Vai. Hã? É pra me falar? É. Nossa, eu ganhei no debate, tá? Deixa eu achar aqui. Como ganhei o debate com grito? Não, menina. Gente, ó, vou falar. Gente, ó, vou falar. Não, o que é o que é? Elas não têm carne, penas, escamas ou ossos, mas têm dedos próprios. Pera. Quê? Dedo? Calma. Essa é difícil, bebê. Pera. Não tem dedos próprios? Elas não têm carne, penas, escamas ou ossos, mas têm dedos próprios. Galinha? Não. É o quê? Pode falar? Ai, pode. Luva. Eu sou um luva, vai cair. Eu não gostei. Tá, eu tenho que fazer uma também. Tá, faz. O que é que você pode pegar, mas não pode jogar? Pera, calma. Ai, mas o que voltou do nada? O que é que você pode pegar e não pode jogar? Água. Ai, caí. Água. Resfriado. Ah. Tá, ó, vou falar. Gente, mas é muito toco. O que é o quê? Ai, eu morri. O que a zebra disse pra mosca? Ah, eu não sei. Também não. Você está na minha lista negra. Hã? Ah, tá. Entendi. A Mila leva um tempo. Quem que é agora que fala? É eu. Vai. É, deixa eu ver. Morri. Ah, gente, que coisa é essa? O que é o que é? Não tem pés, mãos ou asas, mas pode subir aos céus. Calma. Avião? Não, avião tem asa. É. Como que é? Tem o quê? Ó, o que é o que é? Não tem pés, mãos ou asas, mas pode subir aos céus. A pipa, o paraquedas? Não. Não, o quê? O porro. O porro. Verdade, que ele jogou que ele subiu no céu. Sim. Nossa, eu lembro que eu era viciado. Gente, mas é a fumaça. Ah, que bosta. Uma merda. Gente, que site horrível. Agora é minha vez. Vai. Vixi, lá vem, vamos ver. Vai, gente, é... Ah. Ai, calma aí, gente. Ah, eu achei legal. Tá. Ai, gente, pera. Concorda, amigas. Não tem mais nada. Faca, calma. Calma. Ai, meu Deus. Ser fã nunca foi um sacrifício. Que ódio. Que saco, eu não quero saber de pontinhos. Ah, faz um pontinho mesmo. Qualquer homem que vem lá frente. Vamos ver. Vai. Ah. Qual é a diferença entre uma bicicleta e uma privada? Ah, pera. Ai, meu Deus. Ai, caiu, não sei. A bicicleta, você senta pra correr e a privada, você corre pra sentar. Ai. Ó, qual é a diferença entre uma lagoa e uma padaria? Essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. O quê? Você viu? Não, é porque eu já vi, mano. Faz muito tempo. Não consigo lembrar. Pode falar? Pode. Na lagoa Sapinho, na padaria Sapão. Eu sabia que era essa. Sabia. Eu sabia. Ai, meu Deus. Eu fico bem quieta assim, porque isso é a minha boca. Ai, caiu também. Ô, gente, você nunca foi um sacrifício. O que é o quê? Ah, faz. Eu também caí, mas pode coisar aí. O que é o quê? De dia fica no céu e a noite fica na água. Ai, meu Deus. Calma. Eu tinha visto essa. Não, não volta. Não volta. Não vou voltar. Não vou. De noite fica no céu. Como que é? De dia fica no céu e a noite fica na água. De dia fica... Ah! É a lua, né? Não. Não. É o quê? Oxi. Pode falar? É o reflexo. A deitadura. Que bosta. Ô, gente, eu caí. Deixa eu achar uma aqui. Eu preciso falar mais duas, vai. Ah, Maria, gente. É da skip, Larry, porque bate a cabeça. Tá. É... Eu tenho pra fazer, tá? Eu tenho duas pra fazer também. Pera. Vai, faça. Calma, eu tô procurando. Tá. Ah, tá. Ai, cadê aquele que eu achei legal? Ai, gente, eu sabia várias. O que é o que é? Faz duas pessoas a partir de uma só. Como que é? O que é o que é? Faz duas pessoas a partir de uma só. Mano. Clone? Sei lá. Faz duas pessoas a partir de uma só. Clone. Não sei. É. O espelho. Nossa, eu não acredito. Tá, vai. Faz a mila. Faz a mila e depois eu faço três. Vai, gente. Vamos lá. É... Por que o louco toma banho com o chuveiro desligado? Por quê? Por que o chapéu é pra cabelo seco? Por que o chapéu é pra cabelo seco? Acertou. É, o meu desespero vai responder porque eu sabia. Morri. Ai, que ódio. Tá, eu tenho quatro pra fazer. O que é o que é? Todas as mães têm. Sem ele, não tem pão. Some no inverno e aparece no verão. É... Sol. Não, posso falar? Pode. O tio, o acento tio. Todas as mães têm. Sem ele, não tem o pão. Some no inverno e aparece no verão. Então... Tá, tem outra. O que é o que é? Nós matamos quando está nos matando. É... A fome. Doença. Ah, tá. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. Abacaxi. Abacaxi. Não. Ah, não. Tem raiz, mas não é planta. Então é... Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. É que ódio, gente. É o que? O dente. Meu Deus. Tá, minha última. O que o cirurgião e o matemático têm em comum? Os dois... Ah, não sei. Ambos vivem fazendo operações. Ah, eu tenho uma pra fazer. Você já foi tudo? Aham. Eu tenho uma pra fazer também. Posso fazer? Pode. Faz. Faz saúde. Posso fazer? Pode. Achei. Saúde. O cinema estava cheio de cimento. Qual o nome do filme? É... Cimento Ciumento. Não. Nem o cinema estava em construção. Ai. Ai. Que ódio. Eu tive nem tempo de raciocinar. Vai. Ai, caí. Quantas vezes... Ó. É, eu tenho mais outra pra fazer. Vai. Você não falou? Eu falei. É dois. É dois. É dois. Olha lá, menina. Arrasa, arrasa, arrasa. É... O que é um pontinho vermelho no meio da porta? É... Uma maçã neta. Maçã neta. Maçã, maçã. É? É um... É um olho mágico com um conjunto de bicho. Ah, eu achei que eu fosse maçã neta. Nossa, mas maçã neta faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido mesmo. Eu jurei que era também, véi. Maçã neta, maçã. A maçã neta. A maçã neta. O que é um pontinho vermelho? Sim, maçã. Então, a maçã não é vermelha? Não, tem maçã verde. Mas a... Ai, meu Deus. É mais... É... Usam mais a vermelha. Ela quebra o tabu. Gente, cai da segunda. Que merda. Eu tenho que fazer dois. Ó, essa é Pamila. Quantas espécies Moisés levou com ele na arca? Eu sei! Eu sei! Ó. Pode falar? Mas deixa a Mila responder. Deixa a Mila responder. Nenhum. Porque não foi Moisés? Arrasou! Arrasou! Ó, eu tenho duas pra fazer. O que um... Calma! Eu tenho mais duas. Então fala. Deixa eu ver. Ah, essa daqui é uma trouxice. O que é o que é? Não é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, mas precisa de ar. Não tem boca, mas a água pode matá-lo. Planta? Florzinha? Não. Pode falar? Aham. O fogo. O fogo. Aham. 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 O que é o que é? Calma que eu tenho mais uma! Se você olhar o que... O ro... Não, caralho. É. Se você olhar pro meu rosto, não encontrará 13 em nenhum lugar. Quem eu sou? Como que é? Se você olhar pro meu rosto, não encont... Gente, eu não entendi essa daqui. O Bolsonaro, porque o PT é 13. É 13? Arrasou! É! Não, não é isso não. Ah! É o relógio. Só que eu não entendi, gente. Ah, tá. É porque não tem o número 13. Vai até o 12. Ah, é verdade. Eu tenho que fazer duas, eu tenho que fazer duas também. Eu tenho que fazer duas também. Ó. É... O que o tijolo diz pro outro? Você tá tão quebrado. Esse... Tem... Tem um ciumento entre nós. Ciumento. Meu Deus do céu. O que é o quê? O que é o quê? Não tem vida, mas pode morrer. É... Gente. Ai, calma aí. Não tem vida. O que é o quê? Não tem vida, pode morrer. Calma. Pode falar? Ai, não sei. Pode falar? A bateria. Meu Deus do céu. Verdade. Faz todo sentido. Tá, gente. Eu tenho duas pra fazer. O que o Sean falou pra mesa? É... Você tá pisando em mim? É. Não. É. É isso? É. É isso, aham. Não é. Não? Oxi. Fecha as pernas que eu tô vendo tudo. Ah, eu vi essa. Ó. O que é o quê? O médico... Eu tenho outra, filha. Ah, tá. Achei que a gente ia acabar. Ah, pega. A Lara estropelando todo mundo. Ai, caí. Não acredito. Não tenho duas pra fazer. Vai. Em um aquário tem 10 peixes e 5 morreram afogados. Quanto sobraram? Zero. Não, quer dizer 10? Porque nenhum morre afogado. Exatamente. Arrasou. O médico está sempre desligado. Que médico está... Que médico está sempre desligado? Ai, calma. É o... O... Ai, mano. É aquele nome difícil. O que é o logista? É. Não. Ela viu. Não é isso. É. Off tá o logista. É? Off. Off. É. Ai, gente. É isso mesmo. Como você sabe? Você viu, amiga? Não, é por causa do off. Ah, tá. Off tá o logista. Vai, eu tenho duas. Eu pensei no nome. Eu pensei no nome de médico. Tá, eu tenho mais duas. Pera. Qual a diferença entre o padre e o bully? Não sei. O padre e o bully? Aham. Que o padre é santo. E o bully não é não? Por quê? Não, o bully. Porque o padre é santo e o bully é bully. Não. O padre é de muita fé e o bully é de porca-fé. Nossa, que legal, amigo. Aham. Calma. Eu tenho outra. Ah, eu tenho outra. Ah, eu tenho outra. Pera. Pega, menina. Não, tem mais uma. Ah, aqui ó. Ai, meu Deus. O que é? O que é? São sete irmãos, dos quais cinco têm sobrenome e dois não. Como que é? Sete irmãos. Cinco têm sobrenomes e dois não. Eu não sei. Os dias da semana. Ai. Ah. Legal. Eu tenho um pra fazer. Vai. Eu tenho duas também. Deixa eu fazer. Eu tenho uma. Vai. Meu Deus. Calma, gente. Cadê? Ah, tá. É preto quando... O que é o que é? É preto quando você compra, vermelho quando você usa e cinza quando você joga fora. Um fósforo? O quê? Esse eu sei, hein? Ah. Calma. O café, o café, o café. Não. Não? Eu dei? Não. Eu não lembro, mas eu... Pode falar? Eu vi. É o carvão. Ah, eu sabia que começava com o K. Eu falei café, que ódio. Agora, de novo, a outra. O que é o que é? Tem seis faces, mas não usa maquiagem. Tem também 21 olhos, mas não pode ver. Pera. Um hexágono? Não. Um dado. Ah. Ah, que legal. Tá, eu tenho três. Aham, eu tenho três. Nossa. Faz. Eu não vou nem passar mais, gente. Chega. Tá. Não, vou morrer demais. Eu tenho dois. Calma aí, gente. Vixi. Eu tenho duas pra fazer, a menina. Posso falar as linhas? Pode. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. E o olho? Você viu que ódio? Eu não vi, minha filha. Essa é todo mundo tendo que saber. Ó. Tá, ó. É. Todo mundo sabe, véi. Ó. Mas pelo que eu vi, a Milana não sabe. Ai, cala sua boca. Ah. Meu Deus do céu. A menina. Curta e sincera. Quatro. Ai, amiga, vai. Coisa aí, eu nem vou passar mais também. Nem, eu já desisti. Ó. O que o nadador fez pra bater o recorde? Nada. Que ódio! Não sei. Tá na cara, né, Larissa? É o quê? Nada. Nada, nadar. Qual foi a pergunta? O que o nadador fez pra bater o recorde? Ah. Fez nada, bebês. Tá, você tem mais quantas? Não, já acabei. Tá, o meu é coisa, vai. Ocorre uma vez a cada minuto. Duas vezes a cada momento, mas jamais a cada 500 anos. Respira. Não. Ocorre uma vez a cada minuto. Duas vezes a cada momento, mas jamais a cada 500 anos. É, piscar. Não. É, pera. A letra M. Meu Deus. Acabou? Gente, esses assim de coisa, eu nunca vou saber. Não adianta nem tentar. Então vai. Tem mais dois, vai. Sobe, o que é, o que é? Sobe, sobe, jamais desce. É. Ah, eu vi essa, velho. Ah. Vai, fala. Ai, calma, eu não lembro. Calma, calma, calma. Eu não lembro. Vai, Mi. Sobe, sobe, mas nunca... É. É. Ai, não sei, não sei. É a idade. Ai, é verdade. Ai, mano, que diante. Vai, a última, a última. Pertence a você, mas as outras pessoas usam mais do que você. O seu nome. O nome. Eu vi essa. Acabou. Eu vi também essa. Acabou, Zé. Ai, gente, acabou o vídeo. Ai, mãe. Tchau, gente. Bye. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe seu like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ative o sininho das notícias para o próximo vídeo. E se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.